O Ministério Público reuniu autoridades regionais em um evento que aborda o preconceito contra os povos originários. A iniciativa contou com a presença do cacique da aldeia em Teoflotone. A reunião para discutir medidas de combate à discriminação da comunidade machacalita em Teoflotone foi no auditório da CDL. A promotora de defesa do consumidor e a assessora jurídica do Ministério Público no Estado coordenaram os trabalhos. A denúncia é que o povo machacalita tem sofrido discriminação e exploração econômica. Eles estavam sofrendo alguns tipos de preconceitos, principalmente no valor das mercadorias que estavam sendo cobradas a maior deles do que o preço real. Algumas questões também relacionadas à retenção dos cartões de benefício deles. Alguns comerciantes estariam retendo esses cartões e, junto com a senha do cartão, se apoderando do benefício do indígena e repassando produtos ao bel prazer com os valores que quisessem, sem observar o preço real praticado para os demais consumidores. Então, essas denúncias foram trazidas por eles como uma forma realmente de um pedido de socorro, de um pedido de ajuda, para que a gente ajudasse a intervir nessas questões aqui, junto aos comerciantes de Teoflotone. E esse foi o motivo também da realização dessa reunião. Milena é estudante de Direito em Teoflotone. De descendência indígena, quando mais jovem, preferia não revelar ser machacali por conta da discriminação social. Pelos olhares das pessoas também, cochichos entre elas. Muito tempo eu escondia minha identidade por preconceito nas escolas também. Muitos coleguinhas ficavam imitando indígenas, falando sobre a situação deles, andavam pelados. Esse tipo de coisa mesmo, que é o preconceito, principalmente no comércio, que é a pauta de hoje. O preconceito no comércio, ele é pior ainda. Eu já presenciei muitos indígenas sendo expulsos de estabelecimentos. Após vencer tabus e preconceitos, Milena sonha agora em se tornar juíza. Assim, vai defender a igualdade entre os povos originários. Há cerca de três anos, 400 pessoas da etnia machacali deixaram a aldeia na cidade de Ladainha, no Vale do Mocuri, e vieram para Teoflotone. Elas se instalaram nas terras de uma fazenda na comunidade de Itamué, que é cerca de 18 quilômetros do centro da cidade. E foi justamente essa proximidade entre a comunidade indígena e a sociedade que começou a criar alguns problemas de relacionamento e até mesmo discriminação. Representantes de diversos segmentos da sociedade contam que conseguem atender os indígenas, mesmo com dificuldade do idioma. Funcionários de loja deram depoimentos de como obter bons lucros ao atender os machacali. A questão do atendimento deve ser igual com todo mundo. Nós somos iguais, ao mesmo tempo nós estamos todos diferentes. Cada um com sua necessidade, com seu conhecimento, com seu recurso. E a gente entende então que parte da conscientização das pessoas, dos empresários, dos funcionários, atender da melhor forma possível quem quer que seja. Então a população indígena tem recurso financeiro, então ela é um cliente potencial. A gente precisa disseminar essa informação dentro do comércio para que o empresário entenda também que o indígena passando na frente da sua loja é um potencial consumidor e a gente precisa atendê-los bem também.